Uma proposta de reforma política está tramitando na Câmara dos Deputados. Segundo o projeto, 2% do imposto de renda de pessoas físicas vão ser destinados para financiamento de campanha eleitoral. O texto também assegura o sigilo do nome de pessoas que doarem mais de 3 salários mínimos. Em meio a diversos escândalos políticos noticiados pela imprensa brasileira, uma reforma política seria bem-vinda? A política? Aonde? Se cada vez que cada um que entra lá é sempre do mesmo jeito. Só troca de nome, mas as atitudes são as mesmas. Sim, por causa da corrupção, muito roubo, né? Então tem que apanhar tudo na cadeia. Porque do jeito que está indo aí não dá, né? Estão tirando tudo, até dos aposentados, dos trabalhadores, tem de ter sim. Na verdade, tem que começar aqui embaixo. A mudança não tem que partir lá em cima, tem que começar aqui embaixo. Muita corrupção, todos os partidos, né? A gente não tem quem confiar mais. A proposta sobre a reforma política existe e está tramitando na Câmara dos Deputados. Diversos pontos sobre a reforma têm causado polêmica, especialmente a proposta do deputado Marcos Pestana sobre o chamado Fundo Especial para Financiamento da Democracia. De acordo com o projeto, as campanhas vão ser financiadas por 2% do imposto de renda das pessoas físicas. Os recursos vão bancar de candidatos a vereadores, até o presidente da República. Somente partidos com representação na Câmara vão ter direito à verba pública. Os valores vão ser divididos em valores proporcionais ao número de parlamentares da bancada. Há também previsão de punições rigorosas quanto ao uso de Caixa 2. A responsabilidade vai ser dos partidos e dos dirigentes. Além do mais, também caberia a suspensão da sigla do partido. Dos 2% do imposto de renda das pessoas físicas, 70% desse valor vai ser destinado ao partido que o contribuinte decidir. Caso não escolha um partido para fazer a doação, os recursos vão ser repartidos entre as legendas com representação no Congresso Nacional, seguindo os mesmos critérios que regem o fundo partidário. Tem um artigo, o artigo 167, que veda qualquer vinculação de impostos a finalidades específicas. E essa seria uma vinculação. Existem só duas exceções a essa impossibilidade de vinculação, que é a educação e a saúde. Não existe essa exceção constitucional. Por isso, esse projeto de lei, nesse ponto, já seria muito questionável, eu diria, inconstitucional. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu doações de empresas para campanhas eleitorais. O Supremo verificou naquela ação direta de inconstitucionalidade que, basicamente, acontecia uma distorção representativa. Isso porque empresas doavam grandes quantias de dinheiro para campanhas de partidos políticos e, de certa forma, isso vinculava os partidos políticos aos interesses dessas empresas. Seria uma certa forma de lobby político. Na semana passada, o ex-presidente Lula defendeu o fundo para campanhas e disse que, sem o fundo, o Brasil não tem jeito. Além do mais, com o fundo, os políticos não dependeriam de empresários. Eu discordo dessa avaliação. Não existe país no mundo que adote o financiamento 100% público de campanha. E todas essas democracias funcionam muito bem. Uma consequência bastante perversa desse modo de financiamento seria o fato de que ele privilegia os partidos políticos que já têm grande poder político e que já têm maior representatividade, porque o dinheiro público, o dinheiro desse fundo, será distribuído conforme a representação que eles já têm na Câmara dos Deputados. Contrários à proposta, dizem que, apesar do projeto prever punições para a Caixa 2, na prática, ocultaria 86% de doações de pessoas físicas. A pessoa, na verdade, tem uma possibilidade de doar para o fundo geral ou para o fundo especial, para o fundo específico. Na modalidade de doação para um partido específico, que é o fundo específico do financiamento de um partido político, a lei diz que essa doação teria um sigilo absoluto. Mas a lei também não mostra e não tem mecanismos que garantam esse sigilo. E, por isso, nós ficamos também em dúvida se esse sigilo seria realmente preservado ou se essa pessoa poderia ser, de alguma forma, perseguida pela opção política que ela fez. O projeto de lei está na Câmara dos Deputados, sujeita à apreciação do plenário da Casa e é prioridade em relação à maioria dos projetos.